Segundo oi, hoje eu tava pensando no quanto a gente se limita muitas vezes falando isso não é pra mim, isso é alto demais, isso eu não posso, isso é muito caro, isso eu não vou conseguir ter e falando isso a gente consegue o que? Não conseguindo ter, realmente as coisas se tornam muito caras realmente a gente fica sempre no mesmo lugar. Hoje eu queria que a gente tentasse fazer diferente, sabe? Tenta não pensar em como tu vai conseguir, mas só ficar pensando naquilo que tu quer pra que as coisas se ajeitem, sabe? Pra que a vida dê um jeito de te colocar na frente da oportunidade certa porque se tem uma coisa que eu aprendi na minha vida é sonhar grande, sonhar pequeno, dar o mesmo trabalho e às vezes a gente fica tanto tempo no mesmo lugar por medo, né? Medo de pensar em realizar uma coisa diferente. Bora tentar?